NÓS POR LÁ Magazine dos São Tudenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros NÓS POR LÁ Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes quer sejam famílias, empresas estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia aos São Tomenses contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe o nosso banco desde sempre para sempre NÓS POR LÁ Recuperar, conservar e rentabilizar o património histórico e cultural das antigas roças coloniais de São Tomé e Príncipe continua a ser prioridade dos governos do arquipélago com o propósito de dignificar e atribuir o devido valor à riqueza destes imóveis O Executivo São Tomense, através da Ministra da Cultura, Turismo, Comércio e Indústria assinou recentemente com o governo português o Programa Revive São Tomé e Príncipe Este Programa Revive consiste em atrair investimentos a partir de Portugal a nível internacional para a reabilitação de oito roças, oito casas dos patrões e hospitais das roças de São Tomé e Príncipe já estão todas identificadas e até já identificamos a primeira, a roça piloto que vai começar com o projeto acho que se estiverem nas mãos dos privados se os privados tiverem condições de reabilitá-las nós aceitamos de bom grado se não tiverem condições de reabilitá-las temos lei de expropriação, podemos usá-las para fazer que o bem do Estado prevaleça em condições A quando da Bolsa de Turismo de Lisboa 2019 teve também lugar o 2º Fórum de Negócios e Investimentos Turísticos no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP A presença de São Tomé e Príncipe em mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa justifica-se pelo facto de o arquipélago ser um dos fortes destinos de férias de turistas portugueses O objetivo é continuar a reforçar para que nós possamos sentir que o número de visitantes a São Tomé e Príncipe aumentam de forma gradual e que isto depois venha a ter uma implicação na melhoria da condição de vida dos próprios São Tomé, portanto, consiga ver de forma muito nítida que o turismo tem sido benéfico para a própria sociedade de São Tomé Estamos a dizer que há 12 anos atrás atingimos cerca de 28.800 e poucas visitas Nós temos um horizonte até 2025 de atingir aos 50 e poucos mil turistas No entretanto, os resultados do primeiro semestre deste ano nos orientam a números mais do que os 15 a 7 mil implica dizer que para o segundo semestre deste ano atingiremos mais do que 30 mil turistas o que está a dizer que a tendência crescente vem se verificando nos últimos anos Continuaremos a trabalhar para que isto melhore, portanto, existem neste momento três voos da TAP um da TAP, portanto, a perspectiva de aumentar-nos, se calhar com outras companhias aéreas com ligação a outros destinos, portanto, a questão dos vistos já não é uma barreira portanto, uma conjugação de esforços no sentido de tornar o destino mais apelativo, portanto, é isso que nós pretendemos Verdadeira tranquilidade foi o slogan escolhido para a BTL edição 2019 palavras-chave do Plano Estratégico Nacional, baseado num turismo sustentável Desde logo, não há turismo sem pessoas não há turismo para nós em Santo Meio Príncipe sem aquilo que é o nosso potencial, a nossa natureza não há turismo sem aquilo que é a nossa biodiversidade das diversas espécies endêmicas que nós temos, faunísticas e florísticas daí que, quando se vai a Santo Meio, encontra-se a paz encontra-se a calma, é um país seguro, é um país tranquilo que oferece esta verdadeira tranquilidade entre aquilo que é a vivência do povo santumense e aquilo que a própria natureza nos oferece desde a questão de um banho nas nossas praias desde a questão dos frutos daquilo que são as excursões pelas nossas roças, visitas pelas nossas cascatas e por aí fora Um pouco a imagem daquilo que nós temos vindo a trabalhar com a imagem de Santo Meio Príncipe já há alguns anos portanto, nós estamos a transmitir a imagem de uma verdadeira tranquilidade O slogan que temos estado a postar constitui uma marca para apresentar, mostrar ao mercado português aquilo que é a identidade de Santo Meio Príncipe Pelo segundo ano consecutivo, Santo Meio Príncipe está na lista dos 10 melhores destinos de férias e o turismo tem contribuído com cerca de 10% do produto interno bruto Na verdade, o que temos que fazer é continuar a trabalhar para que esses ganhos possam atingir as camadas da população, portanto, mais vulneráveis Nós queremos fazer de cada santumense um agente do turismo Cada santumense tem que sentir que o turismo faz parte dele e participar do turismo como se fosse a coisa própria Mas isto é um trabalho que tem que ser feito com todas as pessoas participação das comunidades, portanto, para que elas possam sentir que de facto vale a pena, portanto, a indústria do turismo Portanto, a estratégia de divulgar cada vez mais Santo Meio Príncipe é para continuar? É para continuar e nós desta vez também viemos para duas feiras Viemos para a feira de Berlim e para a feira da BTL de Lisboa Também foi uma feira de uma semana E nós aproveitamos nesta feira fazer algumas propostas de investimento Alguma atração de investimento Foi o trabalho que nós viemos fazer A aposta no potencial do turismo para o crescimento econômico das ilhas do meio do mundo leva o Estado de Santumense a assumir o compromisso de criar condições para envolver os privados neste objetivo Como forma de consolidar, mais uma vez, o mercado português por um lado, por outro lado, para dar oportunidades aos operadores turísticos que participam neste evento conosco como forma de mostrarem também os seus produtos, as suas ofertas e os seus serviços O Estado tem o papel de facilitar o processo Portanto, o Estado puxa pelos outros atores Mas nós sabemos que quem faz essencialmente o turismo é o setor privado Portanto, nós não podíamos de forma alguma estar presentes aqui sem ter a participação do setor privado E continuaremos a apelar que o setor privado em São Tomé e Príncipe que está virado ao setor do turismo tenha a sua participação de forma regular e que dê o seu contributo porque é isso que nós precisamos Estou aqui a representar uma unidade de teleira que é o SH Boutique Hotel que oferecemos às dormidas, aos turistas que visitam São Tomé que é onde poderão dormir Já tem aparecido aqui pessoas interessadas em fazer o uso da vossa unidade hoteleira? Sim, sim, porque é uma unidade recém inaugurada tem um ano no mercado e agora já aparecem pessoas interessadas em fazer parte em estar conosco e usufruir o conforto da qualidade do serviço que lá temos É a primeira experiência do vosso hotel nestas feiras? Sim, é a primeira vez que estamos na feira e pretendemos participar em mais feiras Como é que tem sido esta vossa participação? Tem sido boa Também fizemos aqui algumas parcerias com os operadores turísticos as agências de viagem que é para recebermos ali o turista em massa no nosso hotel Temos os nossos pacotes promocionais que incluem alojamento em São Tomé no nosso hotel ao Mali e os nossos três hotéis na Ilha do Príncipe o Hotel Roça e Sundi, o Resort Bombom e o Hotel Sundi Praia Aconselhamos sempre visitar as praias, as roças, as plantações de cacau e de café Visitar as comunidades também nas roças é sempre um sítio a visitar quando se conhece as Ilhas de São Tomé e Príncipe Até porque a vossa intenção também é fazer um turismo inclusivo com a população Exatamente, incluir a população nos nossos... Por exemplo, o Hotel Roça Sundi está incluído numa... Portanto, tem a comunidade incluída na nossa roça Portanto, temos este cuidado também com a população Temos cá o licor de gengibre, o licor de micocó, pala-pala de banana, de fruta-pão, chocolates da terra e açucarinhas, aranha Das pessoas que já passaram por cá, com que impressão é que elas ficam quando provam os nossos produtos? Bom, as pessoas adoraram bastante o nosso chocolate Dizem que é mesmo original, que é muito bom chocolate Tudo o que provaram e as pessoas têm gostado bastante No fundo, já passaram por cá muitos visitantes? Sim, 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 já passaram por cá muitos visitantes Aguardamos a partir deste momento a entrada do público em massa Tem grão de café, a bola Como é que está o sabor aí do chocolate? É bom, é muito bom É a primeira vez que provam um chocolate feito em São de Meio Verde? Sim, é a primeira vez Porque a gente coloca os chocolates que a gente come Ou são feitos noutros países São produzidos, se calhar em maior parte até é produzido em São de Meio Príncipe Mas não são produzidos lá, não é? Penso eu E este sim, é muito bom mesmo Já conhece São de Meio Príncipe? Não, nunca fui a São de Meio Príncipe Já me disseram que são duas ilhas muito bonitas Tem alguma previsão para visitar as ilhas? Previsão atualmente este ano pelo menos não temos Eu e a minha esposa não temos Mas pode ser que no futuro próximo possamos lá ir, não é? Porque disseram-me que realmente as pessoas são muito simpáticas E que têm lá umas praias Pelo menos pelas fotografias, pelas imagens que eu já vi Posso dizer que é o Éden Eu já visitei São de Meio Não visitei a Ilha do Príncipe E agora com o meu namorado Queríamos ir exatamente às duas ilhas São de Meio e Príncipe Então vamos pedir aqui informações Esta viagem está já programada? Em princípio estará em Fevereiro do próximo ano Esteve em São Tomé, o que é que mais agradou? Olha, acima de tudo as paisagens O povo, que é uma delícia São pessoas fantásticas E pronto, o descanso e o sossego e a paz que se lá vive Uma palavra que defina São Tomé e Príncipe? Paz Paz, tranquilidade Um destino que aconselha? Sim, vivamente Minha namorada fala tão bem Ficou tão encantada com a viagem que ela fez Mas que eu também fiquei com vontade de visitar Aí viemos agora aqui para ver se em Fevereiro do ano que vem Vamos lá passear um pouquinho Conhecer essa terra tão bonita Pelo que viu aqui neste stand, o que mais o agradou? A parte da natureza do príncipe eu achei que é... Eu sou brasileiro, eu gosto de natureza, eu gosto de verde, né? E São Tomé em Príncipe pelo jeito tem muito E é um tipo de geografia e de praias que me agradam O que é que viu que mais atraiu aqui neste stand? Tudo, é um país que parece ser muito giro, as praias também são muito giras Então é isso Já foi alguma vez de férias a São Tomé em Príncipe? Não, nunca Mas gostava de lá ir um dia, não? Sim, gostava de ir um dia Uma palavra no seu entender que defina São Tomé em Príncipe? Paisagens bonitas O que é que nos sugere? Fazer a passagem de válido Para fazer compravação Qual foi a informação que neste momento mais lhe interessa sobre as ilhas? A gente já tinha conversado quando a gente estava no Brasil Que ele tinha vontade de conhecer os países que foram falando de portugueses Então ele disse que tinha muita vontade e a gente... Por isso que a gente parou aqui Porque a gente tem essa curiosidade já O Brasil fala-se muito de São Tomé em Príncipe? Não, mas é ele que falou, entendeu? Quer dizer que já conhecia, já ouviu falar Já, claro, então quem não? Claro que sim, muitas vezes tem amigos lá e falam super bem Tem pessoas que lá foram, viram as tartarugas, essas coisas todas Falam muito bem, sempre Talvez me falam muito bem Será desta vez que vão mesmo de férias para o paraíso? Desta vez não, não Esta vez vai ser A partir do ano, eles oferiram esse pacote Mas isso através de formação de origem ao Sol Trópico Eles podem... Sol Trópico, agência Sol Trópico Eles estão a fazer esse pacote juntamente com o Cristana Infelizmente, em turismo nunca fui, já estive lá em serviço Mas em turismo nunca fui Estou a pensar seriamente nesse pacote É atrativo Fala-se muito, né? O Ilhão das Rolas e outros sítios Quando esteve em São Tomé Príncipe visitou, com certeza, algumas localidades, né? Sim, algumas localidades, mas foi tudo muito institucional, né? Nunca assim sozinho a sair, tudo com o protocolo e o rasqueiro mesmo Livre tipo um passarinho E bebeu lá a famosa caixaramba, né? Quando esteve lá o que mais que o agradou? Foi a alimentação Alimentação Muito peixe, né? Muito peixe, muito peixe e... E as pessoas simples, as pedeiras Tranquilidade, né? Tranquilidade também, tranquilidade Depois o verde, muito verde, os coqueiros Paulo Augusto, também cidadão angolano? Também angolano Está interessado em visitar o arquipélago? Estamos interessados em visitar Daí termos vindo aqui e termos visto esta promoção aqui do sol trópico e viemos ver Também estamos aqui a representar Angola e também estamos a vender o nosso turismo angolano Mas queremos ver o vosso Temos um voo para São Tomé e queremos aproveitar Como é que está a sentir-se provando o eixo de chocolate? É delicioso É a primeira vez que prova? Desde sempre Já conhece São Tomé e Príncipe? Não, não conheço Nunca ouviu falar? Ouvi... Já ouvi falar Tem vontade de um dia conhecer São Tomé e Príncipe? Sim Pode acontecer Quem sabe será desta que vá visitar as ilhas? Nunca se sabe Eu chego de um dia outro É Muito bom É Muito bom Sim Tira ou deixa, está bem? Está bem Uma pala-palazinha de São Tomé e Príncipe, não é? Muito bom, muito bom Gosta? Estou a gostar imenso Nunca visitou São Tomé e Príncipe, está bem? Não, não, nunca visitei Tem projeção de um dia lá visitar, conhecer? Sim, sim, sim Espero um dia ir lá, sim Eu leciono geografia Portanto, tinha que há força a saber onde é que fica São Tomé e Príncipe, isso tudo Mas também dou disciplinas do curso de turismo De modo que tem alunos de São Tomé São muito bons miúdos Gosto muito deles E é um prazer estar aqui convosco Obrigada, até breve Que informação recolheu de São Tomé e Príncipe? Muito pouca, apenas um mapa E vou estudar e espero um dia ir a São Tomé Podem pedir informação em seu cartão Podem pedir informações Está desejoso em conhecer o Príncipe, não é? Sim, sim, estou desejoso Tem poucos hotéis Tem pouca escolha ou são bons os hotéis? São poucos, mas bons Bons? Ah, achei que é preciso Queremos ir, o Príncipe é Maio É Maio? Sim, sim, sim Por isso está cá a recolher toda a informação necessária Sim, sim, sim Como é que está o licor? É espetacular, é espetacular A gostar? Sim, sim, muito bom É a primeira vez que prova isso? Sim, sim, é a primeira vez E já foi a São Tomé e Príncipe? Ou está desejoso em ir a São Tomé e Príncipe? Mais facilmente, eu... É o mais diferente de todos Vejo que é um nato apreciador de licores, já percebi Qual é a diferença entre os dois licores? Gostei dos dois, gostei dos dois licores Tal e qual, como também já tinha gostado do chocolate e como gosto também de outras coisas de São Tomé que me foram dadas a conhecer por outras pessoas de lá que cá estão Está agora aberta a possibilidade de um dia visitar São Tomé e Príncipe? Com toda a certeza Já estava pensado que um dia seria a opção e acho que ficou um bocadinho mais solidificada agora essa possibilidade O que é a caixa deste chocolate? Espetáculo, muito bom É a primeira vez a provar, não é? É, é a primeira vez E São Tomé e Príncipe, conhece o país? Não, mas gostava de conhecer Tenho umas pessoas amigas que já foram lá e disseram que é maravilhoso Pronto Para este tempo se calhar vai lá dar um salto, não? Vamos ver, vamos ver Gostava, gostava Posso provar o do GG? Sim, 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 se faz favor Com todo o gosto Isto é mais doce Isto é mais doce Isto é o cacau, não é? É mesmo chocolate feito de cacau É bom É Muito bem, meu amigo Já provou os dois licores de São Tomé e Príncipe De gengibre e de micocó Notou alguma diferença? Aquele é mais doce Este é mais agressivo Mas eu gosto mais de gengibre Gosto deste mais agressivo Depois da prova dos licores Um chocolate feito nas ilhas Exatamente O chocolate é muito bom Este é diferente dos outros, não é? Muito diferente Muito bom Fio a todas as zonas Digamos, antigas colónias portuguesas E a que eu gostei mais foi mesmo São Tomé Fio a todas São Tomé para mim é o máximo E em termos de vegetação A população Alimentação Alimentação A gente vai lá pela estrada e via O comer em todo lado É pá Uma coisa espetacular Gostei imenso Já estiveram em São Tomé e Príncipe? Já já Ficou na sua retina O termo leve leve, não é? Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Isso mesmo Não é bem assim, não é? Porque a vida também É animada nas ilhas Sim, é bastante animada Mas também tem a parte do leve leve Para descansar É ótimo Recomendo a todo mundo Portanto, foi um sonho que conseguiu realizar Visitar, conhecer as ilhas do meio do mundo Sim Sim, foi mesmo o sonho Isso Tem projeção de regressar um dia? De voltar a regressar? Sim, espero Porque faltou Príncipe Então nós temos que voltar, não é? Foi tudo bom Principalmente o peixe O peixe, o peixe, o peixe, o peixe Fantástico Sempre peixe Fresquinho Ah, o melhor, o melhor O melhor O melhor que já tinha comido Sem dúvida As praias As pessoas A cerveja nacional A Rosema Esse grande vício Porque é Gostei muito E foi como a Carla estava a dizer Temos que voltar Para ir ao Príncipe Foi uma visita Em que ficou um bocadinho de propósito Para poder arranjar uma desculpa para lá voltar Uma frase que define a sonho do meio Príncipe? Ah, é o leve leve, claramente Também é leve leve Claramente, é leve leve Também queremos ir Obrigado Avaliação Cinco estrelas Do gengibre ou micocó? É gengibre Gengibre tem propriedades medicinais importantes e curativas Por isso eu prefiro sempre o gengibre Já esteve em São do meio Príncipe? Nunca estive, mas é a minha ideia ir Já este ano? Não, este ano ainda vamos abissar o primeiro Depois, para o ano será São Tomé Mas conhece-se muitas pessoas de São Tomé? Tem muitos amigos? Tenho alunos Eu dou aulas na Academia Militar E tenho alunos de Paulo Entre os quais São Tomé Para quem não conhece São Tomé Príncipe Vendo só através de imagens, fotografias Como definiria as ilhas? Paradisíacas E a batata? Dá-me lá É... Fruta-pão Aranha 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 Este também gostei Gostei deste e do seco Isto é o que? É a batata frita Este Banana-pão Fruta-pão Batata doce Ah Então é esta Muito bom São Tomé Príncipe, conhece? Não, mas gostava Por que é que não vai lá de férias? Estamos a pensar entre Cabo Verde e São Tomé Cabo Verde é mais perto Mas eu acho pelo que... Amigos nossos já estiveram em São Tomé No Príncipe Recomendaram, não é? Sim, no Príncipe Pura tranquilidade Claro E praias ótimas Embora nós tínhamos boas praias cá, não é? O Algarve Mas... Eu vi as praias... Fotografias são... Uns coqueiros a beijarem a praia Bonitos Sim, senhora É verdade Eu sou apaixonado pelo Príncipe E quero voltar este ano E estou aqui a perguntar à sua colega Sei que há hotelaria nova lá E como é que é? Tem menos de um ano esses hotéis novos? Gostava de saber se falta eletricidade, se tem água Há dois anos Há dois anos Há dois anos Não, Arca não é uma pensão São pensão Arca não é pensão Há dois anos é que foi de praia Como estudante da área de turismo, qual é a importância para São Tomé e Príncipe em participar nestas feiras? É de uma grande valia Porque assim conseguimos vender o nosso produto para além da fronteira Conseguimos expor a nossa ilha, São Tomé e Príncipe, ao mundo E assim, criando a possibilidade de muitos turistas, não só pessoas que queiram visitar o paraíso do Equador É São Tomé e Príncipe, então a porta está sempre aberta Onde quero sentir um bom ar O ar puro O contato entre o homem e a natureza É São Tomé e Príncipe O caminho ideal para que se sinta uma verdadeira alegria de estar no mundo A Bolsa de Turismo de Lisboa é mais uma oportunidade para a apresentação de propostas dos profissionais ligados à indústria do turismo e oferecer ao público informações sobre um destino para férias de sonho Promover e dinamizar a marca São Tomé e Príncipe continuará a ser tarefa de todos os santumenses Brindar a presença de São Tomé e Príncipe na BTL 2019 Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência Contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos Apoiando causas sociais Apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto Procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes Quer sejam famílias, empresas Estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os santumenses Contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe O nosso banco Desde sempre Para sempre Nós por lá Magazine dos santumenses na diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras na TBS Apoiando a 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 TBS